Sejam muito bem-vindos de volta, vamos fazer a continuação aqui da nossa quarta aula, estamos na segunda parte e agora nós iremos tratar do princípio da proibição da reformácia e o império. Então vem comigo, vamos fazer aqui a leitura da doutrina. Olha só, ainda que não exista previsão expressa no ordenamento pátrio a esse respeito, não existe dúvida de que o direito brasileiro adotou o princípio da proibição da reformácia e o império. O que significa proibição da reformácia e o império? Significa proibição do órgão a de quem reformar a decisão em prejuízo do recorrente. Tudo bem? Então, os desembargadores lá do Tribunal de Justiça, quando você recorre lá do juiz singular, do Fórum de Justiça, eles estão proibidos de reformar a decisão em seu prejuízo, se você é o único recorrente, tá bom? Continuando a leitura, ó, de forma que na pior das hipóteses para o recorrente, a decisão recorrida é mantida, tá bom? Não podendo ser alterada para piorar sua situação. Então, se o desembargador estiver diante lá do seu recurso e perceber que pode piorar sua situação, o que eles devem fazer? Eles devem manter a decisão de primeiro grau, tá? Para que não piore a sua situação. Belezinha? Então, olha só, nós temos aí dois requisitos, ou seja, duas hipóteses que devem, olha só, estou falando devem no imperativo, estarem previstas para que você possa se utilizar desse princípio da proibição da reformácia e impédios. Olha só, para que exista a possibilidade desse princípio é necessário dois requisitos. Quais são eles? O primeiro é a sucumbência recíproca. Então, o juiz, ele deve proferir uma decisão de parcial procedência para que ambos, ambas as partes tenham um prejuízo, tenham sucumbência, tudo bem? Porque se uma das partes sucumbir integralmente, ou seja, tomar um prejuízo total, não há como o recurso piorar a sua situação, já que a situação da parte já vai ser a pior, tudo bem? Mas, nunca diga para o mundo, nunca diga na sua vida que algo está tão ruim que não possa piorar. Sabe por quê? Porque com certeza piora, né? Então, a gente tem uma exceção aí, ó, dos casos de improcedência liminar do pedido, que mesmo você tendo prejuízo total e interpondo o seu recurso, o tribunal de justiça poderá piorar aí a sua situação, tudo bem? Continuando aí, o próximo requisito que você deve cumular com o primeiro, então esse mais e esse daqui, tá? Os dois devem estar presentes, é um recurso interposto por somente uma das partes. Olha a leitura aí, ó, recurso de somente uma das partes, porque se ambas as partes recorrerem, a devolução será integral e a eventual piora na situação de uma das partes decorrerá não de seu próprio recurso, mas do julgamento do recurso da parte contrária. Fica tranquilo que eu vou te explicar isso aqui de modo ilustrativo. Então vem comigo, vamos entender aí o primeiro caso, que deve ter uma sucumbência recíproca. Olha só, o que seria uma sucumbência recíproca? Rapidinho aqui, só para você entender. Imagine que o nosso autor, ao ingressar com a sua peste inicial, ele faça aí o pedido para a juíza condenar o réu a pagar 100 mil reais, tá? A título de danos materiais. A juíza, no momento em que profere a sua sentença, ela condena o réu a pagar 50 mil. Então a sentença, ela é parcialmente procedente, não condenou totalmente o réu, beleza? Sendo assim, nós estamos aí diante de uma sucumbência recíproca, porque o autor deixou de ganhar 100 mil, só ganhou a metade, e o réu teve prejuízo porque vai ter que pagar 50 mil. E o réu, por óbvio, não queria pagar 1 real para o autor. Então estamos diante de uma sucumbência recíproca, ok? Em que tanto o réu como o autor sofreu prejuízo. Bom, continuando aí, eu vou trazer a exceção da improcedência eliminar do pedido, que é a exceção que eu mostrei aqui para você, ó. Exceto os casos de improcedência eliminar do pedido, que está previsto lá no artigo 332 do Código de Processo Civil. Tudo bem? Então vamos lá. Se uma das partes sucumbir integralmente, não haverá como piorar a situação, A exceção vem aqui nessa improcedência eliminar do pedido. Olha só. Imagine que o nosso autor, ele na sua peça inicial, ele vai lá e postula, né? Postula ali sua ação, tal, e pede isso, pede aquilo, pede aquilo outro. A juíza, ela vai lá e profere a sua sentença de acordo com o artigo 332, alegando a improcedência eliminar do pedido do autor, tá? Então, a peça inicial, antes mesmo de citar o réu, já foi declarada improcedente. Aí o autor, por óbvio, nessa sentença já é totalmente sucumbente, já está com total prejuízo. Pois bem, o autor vai lá e interpõe a sua apelação, conforme o artigo 1009 do CPC. Beleza. Foi lá e interpõe a sua apelação. A juíza, nesse caso, o próbvio, ao receber a peça de apelação, ela vai citar a parte contrária, ou seja, vai citar o réu, para que o réu apresente as suas contra-razões de apelação, que é a defesa, né? A gente tem o princípio aí do contraditório e ampla defesa. Então, a juíza irá citar o réu. Após a interposição das duas peças aqui no fórum de justiça, a juíza fará a remessa para o Tribunal de Justiça dos Autos Processuais. Pois bem, chegando lá, os desembargadores, ao analisar, percebem que o autor está, por óbvio, equivocado e que é caso, de fato, de improcedência liminar do pedido. E aí, os desembargadores proferem o seu acórdão, dizendo que não é caso aí de devolução dos autos para que a juíza prossiga com o processo. E, além disso, para piorar a situação do autor, os desembargadores condenam aqui no acórdão o autor a pagar o quê? Honorários advocatício para o advogado do réu. Então, o autor vai ter que pagar honorários advocatício para o advogado da parte contrária, tá? Então, perceba, ele já tinha o previsto aqui no início. Que é a petição não aceita. Ele tentou recorrer. Ele recorreu sozinho, tá? Tomou o prejuízo total. Recorreu sozinho. E, mesmo assim, tomou outro prejuízo, que é o pagamento de honorários advocatícios. Então, perceba aí essa exceção nos casos de improcedência liminar do pedido. Tudo bem? Agora, vamos aí para o nosso segundo requisito extremamente importante. Recurso interposto por somente uma das partes. Então, olha só. Você deve cumular o requisito 1 com o requisito de número 2 para que você possa se utilizar da reformácio em péjo. Tudo bem? Então, vamos lá. Trazendo a hipótese do requisito 1 aqui, então, o nosso autor fez um pedido de condenação do réu em 100 mil reais a título de danos materiais e a juíza condenou o réu a pagar apenas 50 mil doletas, né? 50 mil reais. Então, sucumbência recíproca. Se existe sucumbência recíproca, através do princípio da singularidade, o que você aprendeu? Que tanto o autor como o réu têm a possibilidade para interpor uma modalidade recursal. Então, se ambos interpor apelação, por óbvio, a gente vai perder aqui o requisito que é recurso de somente uma das partes. Tá bom? Então, aqui exige que somente uma das partes, nesse caso de sucumbência recíproca, interponha o recurso. Então, imagine que o réu interpôs aqui, ó, somente ele interpôs a apelação. Então, o autor, após isso, oferece as suas contra-razões de apelação. E, então, a juíza remete os autos lá para os desembargadores. Agora, imagine que os desembargadores, analisando ali o caso concreto, perceba que o réu deveria, de fato, pagar os 100 mil reais. Então, os desembargadores, ao analisar o processo, concluem e falam, cara, o réu aqui, nesse caso, para mim, a juíza equivocou. A juíza deveria ter condenado ele a pagar os 100 mil reais em danos materiais para o autor. Só que, como somente o réu recorreu, somente aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o réu recorreu, pelo princípio da reformácia e impédios, o que os desembargadores vão fazer? Eles, para não piorar a situação do réu, eles vão, o quê? manter a decisão de primeiro grau, tá? Então, eles manterão a decisão de primeiro grau, tá bom? Então, você deve acumular o primeiro requisito com o segundo requisito. Agora, eu vou só estender um pouco a explicação, dizendo o que vai ocorrer se ambos interpor o recurso de apelação. Olha só, por que o requisito cobra que somente uma das partes deve recorrer? Imagine que tanto o autor como o réu tenha interposto o recurso de apelação. Tá? Então, olha só. Também interpõe a sua apelação. O autor está pedindo o pagamento integral e o réu está pedindo para não pagar nada. Ele vai falar, eu não quero pagar 50 mil, eu quero pagar nada disso. Então, a juíza vai juntar os dois recursos, né? Nos autos processuais e vai remeter os autos para o Tribunal de Justiça. Agora, como a gente tem duas apelações, o princípio da reformácia e impédios, ele some, ele deixa de existir. Por que ele deixa de existir, professor? Porque é o seguinte, nós temos duas peças processuais, recursais. Aqui a peça do autor e aqui a peça do réu. Em que uma está pedindo a condenação do outro. Então, o réu está pedindo que o autor se prejudique. O autor está pedindo que o réu se prejudique. Então, aí é uma batalha de um contra o outro. Os desembargadores vão ter que acolher um dos pedidos, uma dessas peças recursais. Então, perceba, não temos mais somente uma peça para ser analisada, temos duas. Então, se os desembargadores, ao analisar, perceber que, de fato, o réu deveria pagar os 100 mil reais, o que eles vão fazer? Eles vão acatar aqui o pedido do autor, e vai reformar a decisão judicial, vai reformar a sentença da juíza. E aí vão condenar o réu a pagar os 100 mil reais. E aqui a gente não tem o princípio de reformar as impérias. Por quê? Por que não será aplicado? Porque o autor pediu aqui a condenação do réu para pagar 100 mil. Então, a gente teve duas modalidades aí recursais, não somente uma. Ok? Então, você aprendeu aqui os requisitos para ser aplicado a reformácio impédios. Agora eu vou trazer um conhecimento de bônus para você ser um excelente profissional de mercado. Olha só. Voltando na explicação aqui da exceção da improcedência liminar do pedido, eu expliquei a situação em que o recorrente pode sim ter aí uma piora ao interpor o recurso, mesmo que ele esteja interpondo sozinho e tenha prejuízo total. Pois bem, perceba o seguinte. Nós temos aqui no item 2 para a configuração do princípio da reformácio impédios que o recurso seja interposto por somente uma das partes. Tá? Então, esse é um dos requisitos. Ok? E a doutrina de Daniel Amorim de Assunção defende que esse requisito ele é suficiente para estender ao recorrente, nesse caso hipotético, a possibilidade de ter o princípio do reformácio impédios ao seu favor, deixando este recorrente de pagar os honorários advocatícios da parte contrária. Tudo bem? Então perceba, você, nesse caso concreto, caso você for um advogado, estiver aí atuando em prol do autor, né, que aqui no nosso caso ele é o recorrente, no momento em que você formular a sua peça recursal, você pode muito bem colocar a configuração desse princípio através desse requisito aqui, ó, dizendo, ó, desembargador, a gente recorreu sozinho, não houve uma sucumbência recíproca, porém, houve um prejuízo total aqui, mas, como só o autor recorreu, não é caso de prejudicar aí através do acórdão para que o recorrente tenha que pagar o honorário advocatício. Aplique aí o princípio da reformácio impédios. Você pode pedir isso aí, tudo bem? Então fica a seu critério aí como um profissional ou uma profissional esse conhecimento para você utilizar. Continuando, a gente vai aí para o último slide aqui da nossa aula, a gente vai tratar do efeito translativo aí como exceção do princípio da reformácio impédios, tá? Então mesmo que você esteja diante aí dos dois requisitos, recurso de somente uma das partes e sucumbência recíproca, se houver o efeito translativo dentro do processo, olha só, não será aplicado a reformácio impédios. Acompanha aí comigo a leitura, olha só, a reformácio impédios admite a aplicação do efeito translativo dos recursos. Efeito este que ocorre nos casos de matéria de ordem pública, tá? Matéria de ordem pública. O meu canal tem uma aula muito importante que trata de matéria de ordem pública, que são normas congentes e normas não congentes. Se você tiver com dúvida sobre isso, corre lá que eu tenho uma aulinha muito bacana, gratuita lá no YouTube. Tudo bem? Então, continuando aqui, ó. Sendo que o Tribunal de Justiça poderá conhecê-la de ofício, o que poderá piorar a situação do recorrente, mesmo que só tenha interposto o recurso. Então, mesmo que somente o recorrente tenha interposto o recurso e haja uma sucumbência recíproca, o Tribunal de Justiça, ou seja, o órgão de quem, poderá conhecer essas matérias de ordem pública de ofício, através do efeito translativo, e poderá piorar a situação do recorrente. Então, aqui o princípio da reformação e impédias, ele deixa de existir quando você estiver nesse caso. Vem aqui comigo que eu vou te explicar aqui no slide. Olha só. Imagina que o autor postula aí a sua inicial pedindo a condenação do réu a pagar aí 100 mil reais a título de indenização de danos morais. Pois bem, nesse atual caso aqui, o que que vai acontecer? A magistrada profere ali a sua decisão e condena o réu a pagar aí somente 70 mil reais. Tá bom? 70 mil. Então, a gente tem aqui o primeiro requisito, que é a sucumbência recíproca. Então, ambos sofreram prejuízo. Então, eu vou marcar aqui, ó. Sucumbência recíproca. Ok. Porém, o réu, coitado, não tem o conhecimento de que o autor, tá? O autor aqui, ó, é irmão, é irmão, gente. Olha só, é irmão da juíza. Então, eles são irmãos. Então, aqui a gente tem o famoso impedimento, que é uma matéria de ordem pública. A juíza está totalmente impedida de atuar nesse caso, mas ela, mesmo assim, não se manifestou e atuou quietinha. E aí, ela, na hora de proferir a sentença, ela condena o réu a pagar 70 mil reais. E aí, o irmão fica até bravo, fala, pô, irmã, você é minha irmã, velho, você é juiz aí que condenou a pagar só 70 mil. E aí, a juíza fala, não, coitado do réu, não vamos também enfiar a faca nele, né? 70 mil tá bom. Pois bem, o réu, sem saber, né, de nada, acaba aceitando, fala, ah, perdi, né, vou ter que pagar 70 mil. E aí, os irmãos brigam aí entre eles, porque ele não concorda que a irmã condenou apenas 70 mil. E aí, apela. Vai lá, interpõe sua apelação. A juíza vai lá, junta, concede o prazo para o réu apresentar as contrarrazões e remete lá para o Tribunal de Justiça. Chegando lá, os desembargadores, tá? Então, imagina aqui que esse desembargador aqui já estudou com essa juíza há um tempo atrás. e sabe que ela é muito, sabe muito bem que ela é irmã do autor. Na hora de ler ali, fala, opa, peraí, peraí que a gente está diante aqui de algo que é um impedimento, é algo que não pode acontecer no processo. O irmão postulou uma inicial e a juíza que a irmã proferiu uma sentença de forma nenhuma. Então, nesse caso aqui, através do efeito translativo, por estar diante de uma matéria de ordem pública, deixa eu apagar isso aqui para a gente enxergar melhor, tá? Então, através do efeito translativo, por estar diante de uma matéria de ordem pública, os desembargadores poderão, em seu acórdão, anular a decisão judicial, tá? Então, haverá a anulação dessa decisão judicial e, por consequente, o réu não terá que pagar os 70 mil, porque isso aí está totalmente fora, é uma matéria de ordem pública, é um impedimento essa juíza trabalhar nesse caso porque eles são irmãos, tudo bem? E o réu não sabia. Então, mesmo o réu não recorrendo, perceba, o recurso foi somente do autor, houve aqui uma sucumbência recíproca, perfeito para ser aplicado a reforma simpétidos, mas não foi aplicada porque tinha matéria de ordem pública, efeito translativo, reforma simpétidos, negada, tudo bem? Então, os desembargadores podem muito bem anular essa decisão judicial. Essa é a exceção da reforma simpétidos e a gente finalizou aqui essa nossa aula maravilhosa, tudo bem? Então, te espero agora na próxima aula para a gente tratar aí do restante dos princípios recursais.